Item 19, processo 48.500-238-2013-53 e 548-2013-78. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, a terceira revisão tarifária periódica da CELG Distribuição S.A., a vigorar a partir de 12 de setembro de 2013, e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. Diretor relator, doutor Julio Coelho. De acordo com o terceiro aditivo ao contrato de concessão da CELG, a sua revisão tarifária periódica recai em 12 de setembro de 2013. A SRD e a SRE apresentaram à CELG e ao seu Conselho de Consumidores as propostas preliminares de revisão tarifária e de limites dos indicadores de DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. Após recebendo as contrapropostas, apresentaram as propostas a serem submetidas à audiência pública e ao relatório. Procuradoria. Aqui a Procuradoria já se manifestou em dois casos de abertura de audiência pública de revisão tarifária, competência do artigo 3º, inciso 18, matéria em condições de ser deliberado pela diretoria. Já conto com a proposta da SRE, o reposicionamento da CELG deve ser de 1,95% e o efeito médio de 2,97%. Na tabela a seguir estão os valores discriminados, encargos setoriais caindo 0,21%, transmissão aumentando 0,02%, compra de energia aumentando 7,23%, parcelar como um todo 705%, com participação na revisão de 59,30%. Na verdade, 65,08%, 59,30% foi na revisão extraordinária. Parcela B, redução de menos 12,5% e o impacto na revisão de menos 5,10%. Chegou-se então o reposicionamento econômico de 1,95% com os financeiros do período, isso vai para 4,94%. Com a retirada dos financeiros do ERT anterior, chega-se ao efeito médio de 2,97%, distribuído para cada grupo de consumo conforme o quadro subsequente ao parágrafo 5 do voto. E esse efeito, a ser percebido pelos consumidores, depende do nível de tensão, modalidade tarifária, classe de consumo e perfil de consumo. Aí percebe-se que há um aumento na alta tensão, 15,87%, e uma redução na baixa tensão de menos 3,11%. Fator X, calculado o XPD de produtividade 1,20% e a trajetória de custos operacionais com 0. A cada reajuste aplica-se também a componente Q, correspondente à qualidade. Na sequência, a tabela aqui mostra a parcela B, depois custos operacionais, receitas irrecuperáveis, custo anual de ativos. Eu vou direto lá para o item 14, relativo à parcela A. Na sequência do item 15 tem o quadro com o custo de compra de energia e os diversos contratos que compõem um mix da distribuidora. A maioria dos contratos de leilão, apenas 3 contratos bilaterais com as usinas aí identificadas. Depois as determinações legais de Taipu, Proinfo e geração própria. Custo de transmissão na sequência, encargos setoriais, outras receitas. No item 20, os componentes financeiros, eu passo então a DECFEC. No parágrafo 22. Os resultados alcançados pela SRD com a aplicação da citada análise comparativa, mostram redução geométrica anual de 5,16% no DEC e 8,90% no FEC, tal qual ilustrado nos gráficos abaixo. E aí está o primeiro gráfico com o DEC. E o que se percebe é que a SELG tem descumprido o limite de DEC desde 2007. E aqui em 2012 um salto significativo. Uma piora significativa. Eu fico, num caso desse, eu fico na dúvida, senhores diretores. A gente talvez tenha que olhar, algumas empresas podem ter piorado. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas chama a atenção ter piorado tanto em 2012, que aí nos subsequentes começa a se aplicar o XQ. Então a gente tem que ver isso. Às vezes as empresas acabam tendo um comportamento diante dos sinais que nós damos um pouco, porque é de pior agora para melhorar depois e ter um XQ. Então é significativo a piora de um ano para o outro. Mesma coisa aconteceu com o FEC. Houve um descumprimento em 2009, 2010 melhorou, 2011 descumpriu, 2012 aumentou bastante. E o limite está descumprido. A SELGD também solicitou a criação de 27 conjuntos, pedido acatado parcialmente pela SRD, que recomendou a criação dos conjuntos listados na tabela abaixo. E aí estão os 6 conjuntos. Desculpa. Aqui eu não estou nem conseguindo contar. 4, 7, 9, 11, 14 aparentemente. Que decorreram de desmembramento de conjuntos anteriores. Disposto com base no que consta dos processos em tela, voto pela instauração de audiência pública mediante intercâmbio documental no período de 20 de junho a 19 de julho de 2013, com realização de sessão presencial em 12 de julho de 2013, com o objetivo de colher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da SELG, a vigor a partir de 12 de setembro de 2013, e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de DEC e FEC para o período de 14 a 17 ao voto. Em discussão. Isso aqui diz respeito aos gráficos do item 22, como destacou o doutor Julião, realmente é preocupante o comportamento tanto do DEC como do FEC já de longa data, mas de fato, no que diz respeito ao DEC, uma piora discreta de 2010 para 2011, mas uma grande piora de 2011 para 2012. E com relação ao FEC, uma piora até maior comparativamente com o DEC de 2010 para 2011 e também para 2012. Inclusive, naquele ranking que a ANEL divulga, em termos do pior desempenho comparando os limites em relação àquilo que foi apurado, a SELG está entre as piores, e até já tivemos a oportunidade de fazer uma discussão com a direção da empresa, não só da SELG, de outras também, mas da SELG em particular, dado essa trajetória preocupante, quer dizer, além da piora muito significativa, a trajetória que está sendo aqui proposta, que decora a metodologia, e ela certamente tem um desafio aqui que não está mencionado aqui, mas ela tem, inclusive, pagado um nível de compensação insustentável para uma empresa do Porto da SEL, quer dizer, claro, decorrência da apuração numa trajetória bem pior do que o regulatório. Então, ela, no ano de 2012, que é essa piora aqui, ela pagou um nível de compensação que não suportará continuar pagando esse nível nos anos seguintes. Então, ela tem que reverter essa trajetória aqui urgentemente. Então, eu destacaria realmente, com relação à SELG, essa condição da qualidade que precisa realmente, urgentemente, reverter. De fato, Romil, eu concordo com as suas ponderações. E chama a atenção aqui, Julião, essa piora no DEC no ano de 2012. Não sei se houve algum evento da natureza em Goiânia, não me recordo de nenhuma catástrofe no ano de 2012. Não sei se pode estar associado também com o maior rigor, que a NEL começou a fiscalizar com maior rigor as distribuidoras, no que diz respeito à apuração desses dados. Então, nós certificamos esse processo em 2008, se não me engano, e em 2011 começamos a fiscalizar de uma maneira mais próxima, mais intensa a distribuição. Também não sei se esse dado aqui já é o reflexo disso, na mudança, numa maneira mais acurada de apurar esses dados do DECFEC, o que pode estar ocorrendo também. Eu fico numa dúvida, uma alternativa seria, como a gente agora calcula o XQ diante de uma melhora, a partir do próximo reajuste, eu fico com essa dúvida, se a gente acabou não dando um sinal, e as empresas, na contramão do sinal, acabaram levando para depois melhorar o XQ. Acho que convém a gente pedir para, se for o caso, eu só estou aqui em uma determinação, para que o SRE, o SFE, faça uma análise do que aconteceu, porque não é a primeira distribuidora em que eu noto uma piora no ano imediatamente anterior ao de abertura da revisão, não. Isso tem acontecido, esse movimento. Então pode ser uma manobra para a melhora de XQ. É importante a gente avaliar, até para não ter como deixar de dar efeito, porque está dentro da regra, mas a gente teria que usar isso como um aprendizado para os demais casos, a gente ter esse tipo de cuidado. Até para calibrar o sinal entre a compensação que é paga para o consumidor, e o efeito do XQ ficar em um patamar adequado. Com relação a SRD, desculpa, com a Selva, eu posso antecipar que a SRD tem um diagnóstico completo, porque essa foi uma das empresas que nós fizemos essa depuração maior, para essa conversa com a direção da empresa, porque realmente aqui extrapolou o razoável. pela nossa percepção, não está presente essa estratégia, que talvez tenha sido uma conjunção das duas coisas. O que o doutor André comentou, de que de fato, ao longo do período, a gente tem aprimorado o processo de apuração, que a empresa teve que certificar esse processo, e a própria fiscalização tem identificado, em alguns casos, eu não me lembro se é o caso da Selva, de que mesmo sendo certificado, tinha lá imperfeições na apuração. Então, acho que é uma somatória das duas coisas, no caso da Selva, eu não tenho dúvida de que sim. Quer dizer, um aprimoramento da apuração, então, anteriormente, tinha talvez uma percepção de um apurado um pouco melhor, mas ele, na verdade, não era tão bom assim, tinha imperfeição na apuração, e também da piora do serviço mesmo. No caso aqui, foi detectado nessa análise que isso aconteceu. Mas eu acho que essa preocupação que o doutor Julião coloca, eu acho que ela merece essa reflexão, talvez ampliar esse horizonte de referência, para não... Porque também, se a empresa adotar uma estratégia dessa, precisa ser duramente punida, porque não tem o menor cabimento fazer um negócio desse. Mas, enfim, no caso da Selva, estou dizendo que nesse caso, nós já aprofundamos essa análise, já conversamos com a empresa, não identifico aqui essa estratégia, não. Ok. Em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, a Procâmica Diretoria decidiu pela instauração de audiência pública, mediante intercâmbio documental, no período de 20 de junho a 19 de julho de 2013, com realização de sessão presencial em 12 de julho de 2013, com objetivo de colher subsídio de informações para aprimoramento das propostas referentes. A terceira, a revisão tarifária periódica da SELG, a vigorar a partir de 12 de setembro de 2013, e a definição dos correspondentes limites e o indicador DECFEC para o período de 2014 a 2017. Próximo item. 烈 com o relator. Em salva com o relator. Obrigado.